Fala galera, bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje eu vou estar lançando aí no canal uma nova série, uma série onde eu vou estar ensinando programação C Sharp focado em Unity para iniciantes. Então se você sonha em aprender a desenvolver jogos, a desenvolver os seus próprios jogos, mas você não sabe nada de programação, ou então você até sabe, mas tem algum tipo de dificuldade aí na hora de desenvolver os seus códigos, esta série é para você. Então já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos aí que também tem vontade aí de aprender a criar seus próprios jogos aí do zero. Segue lá nas redes sociais e bora pro vídeo! Bom galera, hoje nós vamos falar aí sobre variáveis, é uma aula bem básica aí para quem não conhece muito sobre programação. A gente vai falar sobre as variáveis, né, que nós podemos utilizar aí em C Sharp. Nós temos vários tipos de variáveis. E para essa série aí, onde eu vou estar ensinando programação C Sharp para vocês, obviamente nós vamos precisar da Unity, porque o foco aqui será programação C Sharp para Unity. Então a gente vai precisar da Unity, eu uso aqui a versão 2019. E também vamos precisar utilizar o Visual Studio, né, que é onde a gente desenvolve os nossos códigos. Eu utilizo aí a versão 2017, também tem a versão 2019, só que eu acho que a versão 2017 é mais leve, Então não tem muita diferença, assim, pelo menos aqui para o nosso objetivo, que é desenvolver jogos aqui na Unity. Não tem muita diferença aí da versão 2019 do Visual Studio para a 2017. Então o Visual Studio eu utilizo a versão 2017 e a Unity eu estou utilizando aí a versão 2019. Vocês também podem utilizar a versão 2018, que não muda muita coisa da versão da Unity 2018 para a 2019, ok? Então galera, olha só. Primeiramente aqui na interface da Unity, ah, lembrando, se você tiver alguma dúvida aí na instalação, eu vou deixar aqui no card um vídeo aí onde eu dou uma breve explicação de como vocês podem instalar a Unity. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade na instalação, vocês podem aí deixar nos comentários que eu vou estar olhando e aí eu posso trazer um vídeo aí completinho ensinando passo a passo de como nós podemos instalar o Visual Studio e também a Unity, ok? Então, olha só galera, aqui na nossa, essa aqui é a interface da Unity, né, para quem não conhece a Unity. E aí, a gente precisa aí criar o nosso primeiro código, galera. Então, olha só, a gente vem aqui, a gente tem a pasta onde ficam os nossos assets e aqui dentro é onde a gente bota as pastas aí dos nossos projetos, aqui as Exims, né, que são as cenas aí do nosso jogo, né, cena de menu, fase 1, fase 2, nós desenvolvemos e botamos as cenas aqui dentro. Então, olha só, eu vou vir aqui e vou criar uma pasta, a nossa pasta aqui, para criar uma nova pasta, você vem, clica com o botão direito, vem em Create, Folder, e aí você cria uma nova pasta e eu vou chamar essa pasta de Scripts. Dentro dela, eu vou salvar todos os scripts aí dessa série, ok? Então, olha só, para criar um novo script, a gente clica com o botão direito aí do mouse, novamente, vem em Create, e agora, em vez de vir em Folder, vocês vêm em C Sharp Script, ok? E aí vai aparecer esse ícone aqui, que é o nosso novo script, a gente renomea ele, então, vou chamar de Variáveis, que será o tema aí, Variáveis, que será aí o tema aí dessa aulinha de hoje, beleza? Uma aula bem simples aí, para quem é iniciante mesmo. E aí, galera, para abrir o documento aqui, o nosso script, basta vocês darem dois cliques aqui, e aí vai começar a carregar. Eu vou dar uma editada no vídeo, né, para ficar mais dinâmico, ok? Bom, galera, depois que vocês abrirem aí o script, ele vai estar com essa cara aqui, e aí, olha só, a Unity, por padrão, já cria essas duas funções, isso aqui são funções, então, mais à frente, a gente vai ver para que serve cada uma dessas funções aqui. Isso aqui é apenas um comentário, né, explicando sobre a nossa função, falando aqui que essa função start, ela é chamada no primeiro frame aí do nosso jogo. Então, eu vou apagar esses comentários aqui, é apenas um comentário, então não tem problema em apagar. A gente não vai utilizar o void start nem o void update, mas essas são as funções mais utilizadas da Unity, mas futuramente, com certeza, nós vamos utilizar bastante aí, quando você, aqui mesmo nessa série aí, ensinando C Sharp aí, a gente vai utilizar as duas funções bastante. São as duas funções aí, creio eu, mais utilizadas da Unity, ok? Então, olha só, galera, primeiramente, o que é uma variável, né? Uma variável aí é um espaço que a gente guarda dados, né, valores. É como lá na matemática, onde você tem uma equação, e aí a gente tem a variável x de uma equação, e o x, ela recebe um valor. Então, aqui é a mesma coisa, e aí, só que a gente tem vários tipos, né, de variáveis. Então, olha só, como que a gente declara uma variável no nosso código? A gente sempre declara aqui, em cima aqui, da nossa função void start. E aí, galera, olha só, a gente tem a variável do tipo inteiro, que é o número inteiro. Então, olha só, para uma variável do tipo inteiro, a gente usa int, de inteiro. E aí, a gente nomeia a nossa variável, vou chamar de x mesmo. E aí, a gente dá um ponto e vírgula, indicando aí que a nossa linha, a nossa linha aqui do código, né, o nosso comando acabou. Então, o nosso compilador entende que quando ele vê uma ponto e vírgula, o nosso comando aqui acabou, e aí ele passa para a linha de baixo, ou para o próximo código, né? Então, galera, bem simples, olha só. A gente já declarou a nossa primeira variável aqui, vocês podem dar o nome que vocês quiserem aqui, olha só. Eu posso trocar, por exemplo, para exemplificar aqui, vou chamar int vida player, ou seja, a vida do nosso jogador. E aí, se eu quero, por exemplo, definir um valor dessa nossa variável, posso definir aqui, olha, colocar vida do jogador, recebe. Aqui, quando a gente usa o sinal de igual em unit, a gente quer dizer que aquele valor recebe, aquela variável recebe um valor. Então, a gente, por exemplo, vou colocar o valor 10 aqui. Então, a nossa variável vida player, que é uma variável do tipo inteiro, recebe o valor 10, né? Então, esse igual significa que a variável recebe o valor de 10. Se a gente quer falar, criar uma outra variável, basta a gente vir aqui embaixo, cria outra variável. A gente pode criar um outro inteiro, olha só. E aí, eu vou chamar attack enemy, que seria o ataque do nosso inimigo. O ataque do nosso inimigo recebe 5, desse jeito aqui. E aí, olha só, para exemplificar, para que a gente precisa das variáveis no nosso jogo? É bem simples, por exemplo, se a gente tem aqui, a gente pode definir a vida do nosso jogador como sendo 10, e o ataque do nosso inimigo sendo 5. Então, olha só, se a gente receber dois ataques, cada ataque tira 5 de vida, a gente tem 10, então a gente morreria aí com apenas dois ataques do nosso inimigo. A gente faz uma lógica, utilizando duas variáveis aí para criar a morte do nosso jogador. Muito simples, né, galera? Uma coisa aqui que a gente pode fazer, olha só. Se a gente tem uma variável do tipo inteiro aqui, a gente não precisa declarar outra aqui embaixo, sendo que ela é do mesmo tipo. A gente pode simplesmente fazer isso aqui, olha só, galera. Eu venho aqui em cima, antes do ponto e vírgula, eu dou somente uma vírgula. E aí, a gente já pode criar outra variável, ela é do tipo inteiro, então a gente não precisa falar que ela é do tipo int aqui de novo, porque a gente já definiu aqui antes. Então, a gente pode simplesmente vir aqui, ó, enemy, ataque enemy, né? Ataque enemy, recebe 5. Desse jeito aqui, olha só, a gente declarou duas variáveis, as duas são do tipo inteiro, então a gente declarou duas variáveis em uma linha só. A gente pode também declarar variáveis do tipo float, e aí float são os números aí, né, com vírgula, por exemplo. Float, vamos ver aqui, pulo, jump force, é a força do pulo do nosso personagem, recebendo aí 5.5, e aí quando a gente usa um número, uma variável do tipo float, a gente tem que botar esse F aqui para indicar que esse valor é do tipo float. E lembrando que aqui no C Sharp, em vez da gente usar vírgula, a gente usa ponto, ó, 5.5, a gente usa o ponto aqui. E aí a gente dá um ponto e vírgula para indicar que esse nosso comando aqui já terminou, galera. Sempre a gente precisa estar no fim aí daquele comando colocando um ponto e vírgula. Então, olha só, já declaramos aí duas variáveis do tipo inteiro, uma variável do tipo float, temos também uma variável booleana, que ela recebe um valor verdadeiro ou falso, e aí para declarar uma variável do tipo booleana, a gente utiliza o bool, e aí, por exemplo, bool, morte, morte player, é a nossa morte do jogador. E aí, quando a gente inicia um jogo, o nosso jogador sempre inicia vivo, né, então no início ele receberia um valor falso, porque o nosso jogador não morreu, essa variável aí nos indicaria se o nosso jogador morreu ou não. Então, como no início do jogo a gente, o nosso jogador está vivo, morte do player recebe falso, e aí, durante o jogo a gente pode fazer uma lógica de código para quando a gente morrer, essa variável receber true, né, desse jeito assim, ó, true, quando é verdadeiro, ok? Em inglês, né? Então, muito simples, né, galera? Temos também uma variável aí do tipo string, que são as variáveis aí, né, em formato de texto, então, é, por exemplo, posso colocar aqui, ó, string nome player, e aí o nome do nosso jogador, e aí quando eu quero usar um texto, a gente usa essas chaves aí, olha só, e aí, por exemplo, vou colocar aqui, Frederico, né, o meu nome, e aí a gente dá um ponto e vírgula aqui também, indicando que nós terminamos esse comando, bem simples, né, galera? Então, olha só, a gente declarou aqui algumas variáveis aqui, né, de forma bem simples, bem tranquila. Nós temos outros tipos de variáveis aqui na Unity, que a gente vai aprendendo aí conforme a gente for avançando no curso, né, temos aí a programação orientada a objetos, e aí eu vou estar explicando mais à frente como que isso funciona, porque aqui na Unity a gente programa, usa a programação orientada a objetos, né, objetos são tudo aquilo que a gente tem na nossa cena, e aí em aulas futuras eu vou estar explicando direitinho pra vocês. Então, galera, essa aqui é a nossa primeira videoaula aí, realmente uma videoaula bem básica aí, pra quem não tem muita noção aí de programação, C Sharp, então a gente vai ficando por aqui, e aí na próxima videoaula a gente continua aí da onde a gente parou, ok? Então, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aí no canal, deixa o seu like caso você tenha gostado do vídeo, vai ajudar bastante aqui o canal, galera. Futuramente aí vou estar trazendo aí novos projetos aqui pra vocês, já no canal já temos um projeto aí criando um jogo simples aí do zero, vou deixar aqui no card caso vocês queiram dar uma conferida, e também já estou pensando em trazer aí um projeto para criar um jogo para Android ou iPhone, né? Então é isso aí, galera. Se você não for inscrito, vai se inscrevendo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, é isso aí, até a próxima, valeu. Fui! Fui!